Olá professores e professoras, sei que estão de regresso às aulas e se calhar muitos de vocês a pensar o que é que podem trazer de diferente para os vossos alunos e por isso estamos aqui exatamente para vos ajudar. Já conhecem o programa Apps for Good? É simples, é um programa que vos dá conteúdos em que vocês só têm que seguir e que promete trazer muita inovação e também animação para vocês professores e para os vossos alunos. Querem saber mais? Falem connosco, estamos aqui deste lado para vos ajudar a tirar todas as dúvidas e por isso as inscrições já estão abertas para esta 11ª edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri